Recentemente eu fiz um vídeo comemorando a chegada da vacina aqui em São Paulo, mas hoje eu vim trazer algumas atualizações e um resuminho pra você em relação à segurança e à saúde do viajante. Olá, mundo! Eu sou a Mara Gamini e estou constantemente pesquisando sobre isso, porque é super importante saber e entender as regras e procedimentos pra nós viajantes. Claro, pra todo mundo, mas pensando em viagens a gente tem que estar igualmente atento. Assim você evita de passar perrengue, de ter algum problema na sua viagem, né? Enfim, a gente já sabe. Eu tava lendo uma matéria no site da CNN com data de 10 de janeiro de 2021, que falava sobre quando as viagens internacionais vão voltar e quais medidas possivelmente serão tomadas. No próprio site, e é uma coisa que eu também sempre falo aqui, essas medidas, regras, enfim, estão sempre mudando, toda hora mudando. É sempre possível ter uma alteração numa regra, porque, né, enfim, o que tá acontecendo em relação à pandemia, a vacina, é uma coisa atípica. Então, tá todo mundo mudando conforme a necessidade. Então, por isso é sempre importante estar pesquisando. Mesmo que sua viagem seja daqui, sei lá, um ano, continue pesquisando. Bom, no site tem depoimentos de vários especialistas relacionados ao turismo, relacionados à saúde, e tinha lá uma das medidas, né, uma das ideias daqui pra frente, conforme a vacinação for avançando, né, na cidade. No processo seria, a tendência seria eliminar essas quarentenas obrigatórias que o viajante faz. Então, chega no local, fica 14 dias isolado pra poder sair. Então, a tendência é tentar eliminar essas quarentenas de 14 dias. Agora, como fazer isso? Então, se eliminar o período de isolamento quando o viajante chega no destino, aumenta, por outro lado, aumenta os testes PCR. Então, uma das possibilidades é o teste PCR, 72 horas antes da partida, o que agora já é pedido, né, normalmente, mas também a possibilidade de fazer um novo teste na chegada do país, e isso ser adotado em vários lugares. Alguns lugares não fazem isso, mas é uma possibilidade, né, tudo isso foi colocado como uma possibilidade entre coisas que alguns países já vêm adotando e inspirando outros lugares, ou ideias aí pra melhorar esse fluxo de pessoas entrando e saindo e a segurança das pessoas. Um exemplo é o laboratório instalado no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Eu entrei em contato com a equipe do aeroporto pra confirmar essas informações, e é o exame PCR, não é o RT-PCR, não é o antígeno, tá? No aeroporto de Guarulhos me confirmaram que eles fazem o RT-PCR, que fica pronto em até 4 horas, e é 350 reais, não são aceitos convênios, enfim, você tem que pagar os 350 reais, fazer o exame, você vai receber lá um SMS te avisando e tudo mais, e você só precisa levar o RG ou a CNH ou o seu passaporte. Esse laboratório no aeroporto de Guarulhos foi instalado dia 11 de setembro de 2020, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aí é uma possibilidade do viajante fazer esse exame lá. Importante saber, se ele fica pronto em até 4 horas, coloque na mente as 4 horas ou até um pouco mais, então pra você se planejar pra não chegar em cima da hora lá, porque a fila pode estar grande. E eu fui lá pra levar minha sogra no aeroporto ano passado, no final do ano, novembro, se eu não me engano, a fila estava gigante. Então precisa colocar isso no seu planejamento, esse horário pra você não se atrasar, ter perrengue e sair correndo. Tem lugares também que podem pedir que você entregue o seu RT-PCR de 72 horas antes da partida, e quando chegar no aeroporto antes de embarcar, fazer o teste antígeno, que é aquele teste rápido, que sai entre 1 e 2 horas. Ele é menos sensível do que o RT-PCR, mas ele sai ali um resultado dependendo de, enfim, se a pessoa tem sintomas, quantos dias. Minha filha, você vai viajar? Você prepara o nariz, entendeu? É basicamente isso, porque haja cotonete. Tanto o teste rápido quanto o RT-PCR são aquele lá que enfia o cotonete. Não sei se você já fez, mas assim, é bem incômodo, mas ambos são o do cotonete que enfia o nariz na boca. E olha como depende do lugar. A Islândia e a Hungria adotaram ali um método, né, o Paranáue, que se chama passaportes de imunidade. É isso aí, tá? O que que eles consideram esses passaportes de imunidade? Ele permite a entrada das pessoas que já foram infectadas com a Covid-19 e se recuperaram. Lembrando que agora, né, tem essa outra variante, ele tem várias outras ramificações, enfim. Então, eu não sei se isso pode mudar de novo ou não, né, essa regra deles, mas se você for pra algum desses lugares, precisa estar atenta a isso também. E outra tendência, como eu também já venho falando aqui, que eu imaginei que fosse acontecer, é você ter o certificado internacional de vacinação. Assim como você tem pra febre amarela ou pra outras vacinas, dependendo do lugar pra onde você foi ou vai, provavelmente pra Covid-19 também vai precisar. Então, depois que você for vacinado ou vacinada, você tira lá, emite o seu certificado para essa vacina específica e aí você apresenta nos lugares pra onde você for. Então, acredito que assim que começar mesmo a avançar a vacinação, a gente vai precisar desse certificado. Então, é legal você já ir pesquisando como que faz, o que precisa pra tirar esse certificado, enfim. E a coisa, uma das coisas que eles frisaram bastante nessa matéria da CNN na internet, é, como eu já falei também, tudo está sujeito a alterações. Então, precisa sempre se atualizar, mesmo que a sua viagem seja lá pra frente. Eu sempre repito as coisas, porque às vezes a gente escuta informação demais, então, às vezes tem gente nova aqui também. Então, eu sempre falo, porque eu quero que você pesquise, tenha a melhor experiência, mas também esteja em segurança. Mas eu vou compartilhando as atualizações aqui com vocês, se você tiver mais atualizações de quando esse vídeo foi ao ar, você deixa aqui pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte aqui pra eu saber se você está gostando. Vai aparecer um vídeo muito, muito legal pra você assistir aqui do lado. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Hashtag vem vacina!